Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Vai ser um videozinho legal pra você conferir se lá atrás meu planejamento tá razoável ou não, não é mesmo? Bem, a pessoa perdida aqui é o HMC Granberra, pois é, o cara do Genshin. Aham, do Genshin. E que também gosta da noelha, pois é. E, bem, se você me curtir, dá uma ajudinha. Vai embaixo se inscrever e olhar uns linkzinhos na descrição. Discordia, às vezes eu broto, e Twitch tem live toda hora. Mas vamos comentar um pouquinho disso. Banner, pois é, banner, banner, banner. Na 4.1, o que que nós temos? Nós temos seu Nivulet. E, assim, já colocando um pouquinho do seu Nivulet, o que que ele é? O que que estão falando do Nivulet? Basicamente, o Nivulet, ele é tipo, pega a Yanfei, só que faz a... Não, melhor ainda. Pega a Ielan. Pega a Ielan, funde o Koyanfei e o Goku. É, pois é. Pra quem tá se perguntando, já que não dá pra fazer vídeo dedicado pro Nivulet, o Nivulet é um bonequinho da hora. Ele tá forte pra caramba. Ele tem um ataque carregado especial, que é a fonte de dano principal dele. Que ele dá uns 8 hitzinhos com o ataque carregado. E uns hitzinhos que dói. 30 a 50k por tic. Sendo 8 hits por bastante carregado, ele arranca bastante. Ele não é bom de reação lamentar, porque aplicar ele lamento demais. Aí acaba ficando zoado. E uma outra coisa também que acontece com o Nivulet, é que meio que não tem arma pra ele. Ele escala com vida majoritariamente. Vida. É vida no carregado, vida na habilidade, vida no ultimate. É tudo voltado pra estar carregado. Eu vou pegar ele e ele parece ser um boneco muito interessante do Nivulet. Quem pegar ele, eu recomendaria ficar de olho na Arconte. Porque vai que a Arconte, né? Vai que a Arconte, né? Pois é, vai que a Arconte, ela dá bom com o Nivulet. E, pois é, acompanhando o Nivulet, vamos ter o segundo da 4. alguma coisa, meu filho de fontaine. Pois é, o vent, o ventilador. Pois é, o coitado de que tá tomando mais parcreep que tudo. Tá bem, o vent eu vou definir em uma única frase. Não, em uma... Vou definir melhor ainda, vou definir em uma palavra. Kazuhra. Kazuhra. Quem que é o vent? Basicamente, que é um controle de grupo massivo só. Porque é isso que o vent tem, controle de grupo massivo. E a Mihui tá passando por cima de um controle de grupo com o Taunt. Então o vent é o Arconte que tá mais perto dos aposentados. Se é que ele já não foi, não é o seu Kazuza? Pois é. Então o vent não tem muito o que fazer não, tá, meu povo? O vent é só chorar. E na parte 2, nós temos um BOzinho. Só porque na parte 2, nós temos basicamente outro boneco novo. E o bonequinho novo, eu posso dizer que ele é mais ou menos como se fosse... Oh, cadê aqui ele? Cadê o moleque? Tá aqui. Como se fosse o viajante. Não, viajante não, meu filho. Como se fosse o andarilho. Pois é. O Wesley. Deixa eu tentar ler. Reofsley. Basicamente, o da hora dele é que ele vai no soco. O da hora dele é que a arma assinatura um drone. O ruim dele é que ele é fraco. A chance é que ele vai pro mochilero. Ele é como se fosse um escaramujo, só que com menos dano e com os pés no chão. É isso que eu resumiria aqui, ele. Tem nada de especial nele. Ele até consegue fazer uns melt aqui e ali, porque ele aplica elementos, né? Derp. Mas que é negócio, né? É isso sim. Basicamente, ele é um mago. Também é um mago, no caso. A habilidade elemental não dá dano a nenhum. Ele escala só com o ataque. E ele tem os mesmos truquezinhos que todo santo boneco de Fontaine tem. Qual é o truquezinho que ele tem? Vive perdendo vida e ganhando vida. Perde vida e ganha vida. Ah, a propósito. O Neil Vlatch, ele perde vida com o carregado dele, mas ganha com as passivas dele. Que é umas gotinhas que eu solto pelo chão. Com habilidade, ultimates. Pega as gotinhas com o Neil Vlatch. Acelera o carregado dele. Sim, acelera. Porque demora pra burro aquele negócio. Seis segundos pra carregar não é mole não, hein? E depois, assim. Tavam falando que ia ter só o personagem masculino. Sim, tavam falando que ia ter só o personagem masculino na 4.1. Já mudaram. Mudaram pra ela. Pra Rutal. E o que acontece? A Rutal, eu acho que basicamente o Linney aposentou ela. Quem quiser saber porquê, veja o meu vídeo do Linney. Pois é, tá em algum lugar o vídeo do Linney. E se a Rutal tá voltando, quer dizer que Báculo de Roma está voltando. E um detalhe que eu lembrei agora. O seu Neil Vlatch aplica tanto o Hydro, mas tanto o Hydro, que ele aplica mais o Hydro do que o Chiquinho. De tanto o Hydro que o Neil Vlatch aplica. O foda que o Neil Vlatch aplica só numa área à frente dele, que basicamente é o carregado dele. Tá doido, mas a Ruta é da hora, galera. É da hora, é legal. É, quem não gosta da Megumin, não é mesmo? E vamos pular pra 4.2. Por quê? 4.2 é onde o bicho pega, porque a Furina vai estar chegando. Eu vou falar depois de um cara de que ele chutou as passivas da arma do Neil Vlatch e do Wesley e acertou. E ele tá chutando qual é a passiva da arma da Furina. E meio que dá pra fazer um vídeo... Não, vai se forçar a barra, mas daria pra fazer um vídeo dedicado só a falar. Com base nessa passiva que o cara chutou, a gente consegue dizer qual é o kit dela. Sério, porque a arma dela tá muito show. Então, de novo, se inscreva pra não perder esse vídeo. E o que acontece? A Furina é a Arconte Hydro, então eu recomendaria que você desse um jeito de pegar a Arconte Hydro. Porque a Arconte é Arconte. Seguindo a lógica, eu creio que ela vai estar na parte 1. E que ela vai falir geral. A minha dúvida é se ela vai ter uma C2, uma C3 quebrada. Que nem a Nahida, que nem a Raiden tiveram. C2 e C3 dessas duas é show de bolas. E junto dela vamos ter basicamente o Ayato. É o Ayato, meu povo. É o Ayato. Mas o Ayato é legal. Ataque normal, rápido pra caramba. A áreazinha na frente que ele pega show também. O Ayato é bacana. Pra quem não sabe, basicamente brotou uma quequinha, se não me engano. Quando eu fui atirar no Ayato e por causa disso peguei a Yelan. É, pois é. Mas já que eu vou pegar o Nilvlet e a Furina, então meio que eu pulo o seu Ayato. Mas a Arma do Ayato é boa. Talvez seja até na Furina a Arma do Ayato. Então o Baneiro de Arma, pelo menos na primeira parte da 4.2, vai estar show de bola. Isso eu acredito que vai estar. E continuando, a Charlotte estão falando de que ela pode vir junto da fase 1 da 4.2. E que ela vai ser parecida com o seu Baizu. Uma Healer Cryo com escudinho. Alguma coisa assim. Jonah 2? É, só que ela é catalisador. É, maga de Cryo. A segunda no caso. Porque o seu Wesley vai ser o primeiro mago de Cryo. Ai, tá bom. Tá bom, sério. Na moral. E na fase 2, nós vamos ter o quê? Vamos ter ele, galera. Pois é, na fase 2, não tem ele. Nosso Wolf Wolf e vitaminado. O Sino vai voltar na fase 2. A Arma dele é show. O Sino bate legalzinho. Só que o esquema do Sino é mais... Vários danos. E dá muitos danos pequenos. E também vai ter, combinando com o Sino, o Baizu. Pois é, sabe o Baizu? Aquele que vende o Maus, que é bom pra caramba com a Nilou? É, pois é. Aquele Baizu. Ele vai estar aí, junto do Sino. E o Baizu pode ser uma boa escolha pro Sino, inclusive. Sério. Baizu e Sino funciona ok. O Sino e Narida é bom, só que, basicamente, às vezes você vai ficar sem dendro. Sério, é zoado isso do Sino, que você não pode sair de campo. Brincadeira. E o que acontece? Vamos falar das outras versõezinhas. Tá um pouquinho mais longe, então o bagulho vai ficar doido. 4.3. E 4.4 deve ter mais um Arconte de cada versão. Ou seja, a Raiden ou a Narida? Pois é. Raiden e Narida. 4.3, 4.4. Então, quem quer, se prepara. Beleza? 4.3, 4.4. Se suas gemas não secaram com a Arconte, acho que secam nessas versões. Porque, mano do céu, tá doido. Tio Vezermir falou de Carlequino, pode ser que venha só ano que vem. Tô falando até que ela pode ser a última boneca de Fontaine. Sim, a última boneca de Fontaine. Ou seja, 4.6, 4.7, 4.8 se existir? Ah, pois é. E uma outra coisa que tá acontecendo é o seguinte. Na 4.4, se eu não me engano, é no novo chinês. A Redentora das Nuvens pode aparecer lá. Inclusive, não esqueci de falar o negócio da Arlequina, se a gente fala da Redentora. A Arlequina, tô falando que ela vai ser uma lanceira Pyro T5. E que ela vai ter alguma coisa envolvendo vida. Ganhar, perder vida. Que nem todos os bonecos de Fontaine tem. Na boa. Se tiver um boneco de Fontaine que não brinca com ganhar e perder vida. Vai ser tão inovador, mas tão inovador. Fugiu do padrão. Mas voltando aqui pra Redentora das Nuvens. Tô falando que ela vai ser uma suporte, uma espécie de healer. Anemo de 5 estrelas. A dúvida é se ela vai ser um suporte bom pra Ganhu, Shenhi. Já pensaram isso? A Redentora das Nuvens cai com uma luva pra Ganhu, pra Shenhi. Eu acho que era da hora ela ser uma buffer. Para ataques carregados. Porque a Ganhu usa ataque carregado. E o seu New Vlatch vai lançar com BO de equipe. Que não vai ter equipe nenhuma pro New Vlatch. Nem arma pra ele. Rapaz do céu. Quem não pegar a arma do New Vlatch tá lascado. Tão falando que na 4.4 pode ter alguma expansão de New Vlatch. Uma otimização, filtragem de busca de artefato. Até que não tá ruim a situação, né? Convimos. Até que não tá ruim. A gente sabe que vamos ter na versão 4.1, 4.2. Só 4.3 que tá chatinho. Que a gente não sabe o que vai ter. Mas na 4.4 em compensação, pois é. Vamos ter quem? A Redentora das Nuvens finalmente chegando. Agora eu tô me perguntando. 4.3 e 4.5. No que o titio Vezemir falou lá atrás que eu usei pro meu planejamento. Ia ser Clorindra ou Navia. Uma das duas aí nessas situações. Se bem que eu ouvi falar já que na 4.2 pode ser que tenha alguma coisa de montes, tá? De alguma expansão, vamos lá. E aqui é o negócio, pra você não perder os bonecos, vai olhar meu planejamento. Fica atento no canal, porque vira e mexe eu solto vídeozinho com as gemosas de cada versão. Enfim, tô ficando por aqui, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, falou. Até mais. Fui.